É festa da goiaba, mas cadê elas? Nem todas as bancas tinham mais. É que as vendas bombaram. Acabou, acabou rápido, graças a Deus. E agora a clientela tá ali, querendo produto. A gente foi vamos buscar mais. O senhor tava perguntando cadê a goiaba, mas é só brincadeira. É só brincadeira, isso aqui é brincadeira, isso é o momento de diversão da gente. O Cleiton levou 200 quilos da fruta e achou que parte da mercadoria voltaria pra chaca. Errou feio na previsão. Que sorte, né? A gente foi surpreendido, foi pego de surpresa porque a gente realmente teve uma demanda muito grande. A quarta edição da festa da goiaba só reforçou o que todo mundo já tinha começado a notar. Braslândia não é mais apenas a cidade do morango. Só na região já existem 90 produtores de goiaba. A produção deste ano deve atingir a marca de 12 toneladas, alta de 30%. O que deve movimentar mais de 230 milhões de reais. A questão da irrigação, né? Os produtores esse ano tiveram uma folguinha aí, porque o ano passado foi de crise hídrica, mas graças a Deus esse ano tá produzindo bastante. Bom pra atividade rural? Melhor ainda pra nós, consumidores. Essas duas irmãs devorando tortinhas de goiaba em seus carrinhos de bebê, sabem do que eu tô falando? E olha a dona Rosário se acabando na geleia caseira, sem muito açúcar e de goiaba, é claro. Com essa coisa do gourmet, né? Uma geleia dessa você pode estar servindo com várias combinações. Uma carne, né? Além da geleia, das tortas e da fruta in natura, teve surra de mousse de goiaba e da famosa e deliciosa goiabá da Cascão. Eu achei o sabor muito bom, muito gostoso mesmo. Então é por isso que eu vou levar. Aqui é o Matheus, vai me mostrar as opções de licores que temos aqui nessa banca. Mas já que estamos na festa da goiaba, tem como experimentar de goiaba? Tem que sim. É muito forte não? Não, né, não. Docinha. Leve. Dá pra enganar, né? Tomando um copo atrás do outro aqui. Tá, daqui pra meio dia você já tá bem embalado já. Pense numa frutinha poderosa. Pra quem dominou o cultivo, a terra tem recompensado generosamente. Eu fiz um levantamento, custo, aonde que eu ia vender. Acreditei e vi um bom resultado. Hoje, financeiramente, me dá mais do que a minha aposentadoria. E aí Tchau, tchau.